Não, não houve desentratação não, na verdade, um ponto que a gente bateu sempre aqui no programa, uma coisa que eu falava muito é que uma das, que eu acho que toque de gênio que o ministro Paulo Guedes teve, foi não falar apenas de reforma da Previdência, que é um assunto antigo do Brasil, vários outros governos já tiveram que lidar com a necessidade de fazer reformas na Previdência, mas ele ter colado na ideia abstrata de uma reforma da Previdência, ele ter colado o número do trilhão, que era necessário, um trilhão em dez anos de economia. Então, por que isso é brilhante? Porque senão ia ficar se discutindo, ah, vamos fazer reforma da Previdência, mas qual reforma? E os grupos de pressão, os lobbies, iam ficar mordendo daqui e dali, e aí sim nós teríamos uma desidratação. Então, quando esses grupos começaram a trabalhar, como eles sempre trabalham contra a reforma, ou pelo menos tentando salvar, guardar alguma vantagem pequena aqui e ali para o seu sindicato, para a sua categoria, o governo e principalmente o ministro Paulo Guedes voltava e falava, olha, isso aí vai tirar 100 bilhões, isso aí vai tirar 200 bilhões, isso aí a gente está perdendo o trilhão. Então, nesse sentido, eu me lembro de logo no começo das análises desse assunto ter dito que isso foi uma das grandes sacadas de marketing político do ano, e foi, foi realmente brilhante, porque o ministro, ele conseguiu não apenas falar em reforma e convencer a população brasileira, ou a grande parte dos eleitores da necessidade, mas também colar um número mágico, esse número do trilhão, porque a partir daí, todo mundo que vinha querer tirar um pedacinho aqui, tirar um pedacinho ali, era confrontado com um número. Eu falei, olha, isso aí que você quer fazer vai custar 100 bilhões, vai custar 200, vai custar 500. Então, é muito, foi muito eficiente essa estratégia, está sendo, está se mostrando. E também nós temos que reconhecer que o governo não teve uma oposição com proposta, a oposição não tinha uma alternativa. A oposição no Brasil, ela ainda está muito nas cordas, ela está ainda muito atônita, muito sem proposta, sem lideranças, sem um discurso alternativo para a sociedade. Então, nós temos, de um lado, um ministro que tem muita credibilidade do governo que está começando, e que foi muito bom vendedor da reforma em todas as vezes que ele foi ao Congresso, ou deu entrevistas, ou esteve em coletivas de imprensa, e, por outro lado, uma oposição completamente perdida, atônita, sem recursos, sem uma proposta alternativa para o país. Ou seja, de um lado, você tem um time que está basicamente coeso e jogando e com uma estratégia, e, do outro lado, uma oposição que não sabe o que fazer, não sabe o que propor para o país. Então, o resultado só podia ser esse. A reforma tem tudo para passar.